Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Solana está batendo 110 dólares e rompeu a barreira de 100 dólares e vamos ver os próximos aulos. Novidades. Paxo recebe, então, luz verde de New York, lembrando que a Paxo tinha recebido luz vermelha sobre a BOSD na Binance, só que agora recebe luz verde para se juntar à blockchain Solana, aponta reportagem, isso é interessante. Projetos voltando para Solana. São movimentos como esse que a gente tem que ver, sem pensar se vai flipar ou não o Ethereum. O Departamento de Serviço Financeiro de IFES de Nova Iorque aprovou a expansão da Paxos para a blockchain Solana. Sendo assim, pessoal, o emissor de Stablecoin Paxos supostamente recebeu, então, uma aprovação regulatória do determinado Departamento de Serviço Financeiro de Nova Iorque, o DFES, para poder lançar seus produtos na blockchain da Solana. Até o momento, a empresa foi autorizada a emitir seu Stablecoin Paxos do USDP apenas na rede Ethereum, devido a restrições impostas pelo DFES. A estreia de Paxos na Solana está programada para 17 de janeiro de 2024 e pode trazer mais volume para a Solana. Por quê? Como a Stablecoin é regulada, os investidores maiores se sentem mais seguros em estar entrando e vão entrar por ela. Paxos dólar é uma Stablecoin então lastreada em FIT, o que significa que é respaldada um para um pelo dólar dos Estados Unidos. Entendem o que eu estou falando para vocês? Traz mais conformidade, mais segurança. Conforme relatado pelo Fortune, a Paxos recebeu, então, uma não-objeção para a expansão do USDP da Ethereum para a Solana, após uma revisão extensiva e exclusiva, disse Walter Research, chefe de estratégia da Paxos. A revisão, então, focou no framework de risco interno da Solana. Se deu autorização, o risco é baixo. Se o risco é baixo, vamos ter um gráfico bem semelhante do SDT, que vem fazendo novas máximas e indicando que novos dólares estão chegando no mercado. Peço a você que se não for inscrito, a gente se inscreva no canal. Meta, 20 inscritos para bater 5.500. Seria interessante a gente bater até o Natal, mas não se acha que a gente não vai conseguir. O pessoal está vindo, não está se inscrevendo, tudo bem, se inscreva no tempo de vocês, mas é importante a gente bater essa marca porque buscamos novos objetivos, mais vídeos, mais qualidade do conteúdo. Lembrando que na descrição também, para ajudar vocês a ter um grupo de análise, de movimento do mercado, protocolos do DeFi, tudo o que vocês precisam saber. Lembrando que se tornar membro, você cai num grupo de membros, onde conversamos, trocamos ideias e ajudamos você. Research afirma, então, que a Paxos é a mistura de stablecoin mais regulada do mundo. Em referência aos concorrentes da empresa por trás da stablecoin Tether e o SDC da Circle. Nenhuma das quais é regulada pelo DFS. Somos a única empresa que vem emitindo stablecoins reguladas em grande escala. Ponto final, enfatizou. Research menciona também que a velocidade da transação mais rápida e os custos menores da Solana em comparação com a Ethereum podem torná-lo uma escolha mais atraente para parceiros da Paxos, sugerindo que o Paypal também poderia expandir seu stablecoin PUSD para a Solana. Estão entendendo esses movimentos? Estão entendendo esses movimentos que é importante a gente estar entendendo. Solana, então, é um protocolo de camada 1, conhecido por sua alta velocidade de transação e baixíssimo custo. Pode processar cerca de 50 mil, 65 mil transações por segundo TPS, superando em muita capacidade atual da Ethereum de cerca de 30 TPS. O protocolo enfrentou muitas interrupções de 2022 que até o momento de 2023 não vem sofrendo. Mas tem sentido 100% de tempo de atividade nos últimos meses. Precisamos estar olhando. E isso aqui é interessante, tá bom? Aqui está um pouquinho longe, mas dá para a gente ver. O que eu queria ver aqui, pessoal? As datas. Então eu vou fazer um vídeo melhor mostrando para vocês referência à transação. Será que as transações estão chegando no nível antigo da Solana que ela travava e ela para de travar? Se isso estiver acontecendo é um ótimo sinal, mas eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal para a gente acompanhar juntos no próximo vídeo. A Pax, então, está buscando aprovação regulatória para outros blockchains de camada 1 e camada 2. Mas olha que interessante. Mostra as forças institucionais querendo que seja aprovado na Solana. Vocês não sentem isso? Eu sinto. De acordo com o chefe de estratégia, nos últimos meses a Pax tem expandido suas operações internacionais. Em 16 de novembro, a empresa anunciou, então, uma aprovação preliminar do regulador de Singapura para uma nova entidade destinada a lançar uma stablecoin lastreada em dólar dos Estados Unidos. A Pax também obteve aprovação do regulador de Abu Dhabi para emitir stablecoins e conduzir serviços de ativos digitais no ex-demirado. Sendo assim, pessoal, olha essa vela enorme da Solana. Se você acompanha o canal, nós já tínhamos falado dessa movimentação quando ela rompeu aqui. Fez esse pullback e, olha, buscou, passou dos altos. Mas agora você deve estar se perguntando. A Mauri, é momento de eu estar entrando? Notem que estamos muito longe do BullMarket, numa região de praticamente sobrecompra. Vamos traçar aqui, como eu explico no curso Universo D5, tem um QR Code aí. Se você quiser vir fazer parte, tem um grupo fechado, todo o suporte para você. Essa aqui, olhando para a esquerda no semanal, pessoal, são os pontos de resistência da Solana. Aqui são pontos importantes que ela rompeu com força. Vamos traçar aqui primeiro para a gente fazer uma análise. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like. Tentou romper, fez o pivô, rompeu tudo. Próximo alvo da Solana, perto de 115 dólares e 136 dólares. Se torna possível? Sim, porque ela vem trazendo ótimos atrativos que a gente viu. pontos importantes. Se a gente olhar aqui no diário, não tem muito o que fazer agora, tá bom? O que nós esperamos aqui? Ela rompeu os 92 com força. Então, 92 ali, só deixa eu mudar aqui. 92, se você estava de fora, era movimento para você entrar. Porque o que ela fez aqui? Ela fez o rompimento. Vamos pegar a linha aqui, ó. Ela faz o rompimento. Faz o padrão que eu sempre falo no grupo de análise. Retestou. E criou outro pivô, tá? Olha que lindo. Vai buscar onde? Esse alvo aqui, ó. Quando você vai conseguir ter uma nova entrada? 105, 114 não é compra no diário, tá bom? Se você, é melhor você esperar. Porque tá vendo que entrou uma região de venda aqui da Solana? Então, a gente vai comprar no pullback. Lateralizações como essa. Se ela romper aqui o 114, o que ela vai fazer, pessoal? Isso aqui é básico, tá bom? Ela rompe. A gente pode reduzir no 4 horas para ver se teve reteste. Espera ela fazer esse pivô e compra novamente. Ou você pode comprar e colocar o stop abaixo. Por quê? Vamos puxar aqui para me mostrar para vocês o que aconteceu nesse rompimento aqui. Deixa eu apagar essas linhas. Porque ajuda vocês a criar sua tese para poder fazer suas análises. Não para day trade, coisas desse tipo. Olha que bonito. Rompimento. Só deixa eu ajustar a escala aqui. Vamos fixar ela aqui. Fixar a razão. E beleza. Olha que bonito. Estão vendo isso aqui? Rompimento. Reteste. Pivô de alta. Compro onde, Amaury? No reteste da linha amarela e espero. O que eu vou esperar agora? Chegar no 114 e repetir essa formação aqui. É muito importante vocês acompanharem. Então, vamos acompanhar junto com o grupo de análise. Eu vou deixar informações para vocês. Outro ponto que pode ser interessante, pessoal, é caso ela volte nessa linha aqui. 98 dólares, mais ou menos. Por quê? Porque pode ser que o RCI dê uma esfriada e ela volta. Mas aqui, o RCI no 4 horas, posição está dando uma compra aqui. A compra foi exatamente aqui. RCI na região de sobrevenda. Sempre que ele entrar em sobrevenda em 4 horas, eu compro. Compra. Aqui foi compra. Aqui ainda não está dando uma compra a cara. Se você comprar, você vai comprar um pouquinho atrasado. Se for para trade, estaria aqui no fundo. Mas se for para rodar a Solana acreditando que ela pode voltar no topo histórico, está excelente o preço. Porque ela está perto de um suporte. Não está tão distante do suporte de 4 horas. Peço a você aquele velho combinado. Faltou 20 inscritos para a gente bater 5.500 inscritos. Torne-se membro do canal, pessoal. 5 reais. Usa seu 10 terceiro. Aplique e venha aprender com a gente. Eu duvido ter um lugar mais barato. Um grupo de membros para você aprender, tá bom? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.